E aí, pessoas! Eu sou o Edu Reis e esse aqui é o canal 3Dus. No vídeo de hoje a gente vai fazer um comparativo. É, um comparativo. Um review rápido sobre uma dúvida que muita gente tem. Vou de qual? Marco Polo 1 ou 2? Este episódio tem o apoio da Bravos Jogos. Muito mais que uma loja. Seu lugar de diversão. Existem muitos jogos que tiveram mais de uma edição. Ou tiveram, digamos assim, uma nova roupagem. Uma versão um pouquinho diferenciada, com umas regras atualizadas. Que é o caso, por exemplo, do Terra Mística e do Projeto Gaia. Muitos são os defensores do Terra Mística. Outros já preferem o Projeto Gaia. Embora ambos sejam praticamente o mesmo jogo, com alguns detalhes diferentes. Hoje a gente está trazendo, então, as diferenças do grande jogo As Viagens de Marco Polo. Comparado com o seu sucessor, talvez, o seu irmão mais novo, Marco Polo 2. Qual que é a ideia principal do Marco Polo? Nesse jogo aqui a gente é um comerciante. E a gente vai viajando ali pelas várias cidades, pelos oases, enfim. E a gente vai tentando cumprir contratos, conseguindo pontos, vai colocando os nossos entrepostos comerciais. Essa premissa é a mesma que vai, digamos assim, conduzir ambos os jogos. Aqui a gente tem um jogo mais fechado. A gente tem um jogo que é mais objetivo, que a gente vai fazer pontos daquela forma ali. E ele tem, como é que eu vou dizer, uma sensação bem forte de cobertor curto. O que é isso? Cobertor curto nada mais é do que aquela sensação de tu estar tentando fazer uma coisa, só que tu vai precisar daquela outra coisa e onde tu investe aqui, vai faltar ali. Essa aqui é uma sensação que passa muito no Marco Polo. E muitas pessoas, inclusive, acham que ele deveria ter uma rodada a mais, por exemplo. Porque, aparentemente, ele acaba muito cedo. Porque quando tu está conseguindo fazer teus objetivos, acabou o jogo. Outra crítica muito grande que tem aqui do nosso amigo Marco Polo 1, vamos chamá-lo assim, é de que existe a possibilidade de tu ganhar o jogo sem nem sequer fazer uma viagem. Só que o nome do jogo é As Viagens de Marco Polo. Então, é uma crítica relativamente considerável, já que o jogo não beneficia tanto a viagem em si. Já no Marco Polo 2, ao serviço do CAM, ele beneficia e muito a viagem. Além de ter facilitado a ação de viagem, onde tu tem ali três possibilidades possíveis para fazer a ação de viagem, ele também te bonifica demais em relação aos lugares que tu viajou. A principal mecânica disso não é só aquela cartinha de objetivo que tu já recebia no Marco Polo 1. Aqui, tu também tem uma questão de set of collection, onde, dependendo dos entrepostos das cidades que tu for colocando, que tu for visitando, tu vai ter o teu entreposto naquela cidade com determinado símbolo. E aí, se tu tiver vários símbolos diferentes, dependendo da quantidade de símbolos de cidades que tu visitou, que tu viajou, para qual tu construiu o teu entreposto ali, tu vai ter uma pontuação maior. Então, é uma pontuação considerável. E tu não consegue fazer outras ações, não consegue, por exemplo, pegar contratos para te cumprir, se tu não viajar até determinadas cidades. Sendo que também algumas cidades te dão algumas ações muito fortes que tu consegue utilizar durante o jogo. Outra coisa muito legal que o Marco Polo 2 trouxe foi a adição de cidades grandes. Essas cidades grandes que têm uma habilidade especial em conjunto dos selos. Tem ali o selo dos ourives, o selo dos oleiros, o selo dos tecelões, e tem mais um selo que eu não lembro o nome agora, mas é o selo que te bonifica mais com as viagens. Esses selos vão te ajudar a fazer alguns percursos que só se tu tiver o selo, tu consegue passar por ali. Então, ela tem que fazer uma boa um pouco maior, certo? Então, ele também vai te ajudar durante as viagens. E é uma ação possível que tu pode fazer ali. Outra aquisição muito legal que o Marco Polo 2 traz é a adição de um novo recurso, que é a Jade. A Jade pode ser usada tanto para substituir o pagamento de um camelo, quanto para substituir o pagamento de uma moeda. Só que ela também conta como um recurso grande para pontuação final. Outra coisa que tem de diferente do Marco Polo 2. Lembra que lá no Marco Polo 1 tu tinha que chegar em Benjin para te ativar uma pontuação final para cada dois recursos grandes, grandes entre aspas, mas dois recursos que não sejam o camelo ou o dinheiro? Para cada dois recursos ganharia um ponto. Aqui no Marco Polo 2 isso já está na pontuação de todo mundo. Afinal, todo mundo começa na cidade de Benjin, não é mesmo? Esse aqui então é o mapa do Marco Polo 1. Uma coisa muito, muito diferente que a gente tem aqui é o campo de ações. Aqui na ação de viagem a gente só tem um espaço para ação de viagem. Mesmo que tu vá viajar várias vezes, fazer uma viagem grande, que vai percorrer vários percursos, ele só vai ter um espaço de ação, como a gente comentou lá atrás. A gente tem aqui uma trilha de contratos que tu pode adquirir, também é só um espaço de ação. O favor do campo é um dos melhores espaços que tem para te fazer ação, certo? Raramente tu passa uma rodada sem pegar o favor do campo, porque ele te dá dois camelos e um recurso qualquer, que é um jeito bem fácil de conseguir ouro, por exemplo. Temos aqui um espaço para te ganhar moedas, que moedas quando tu... parece que é aquele recurso que tu não dá muita bola, mas tu está sempre precisando. E o mercado. Esse mercado aqui ele é fixo, né? Deixa eu chegar aqui mais perto para vocês. Esse mercado aqui ele é fixo, então ele vai ter aqui um espaço, né? Uma linha para cada tipo de recurso, né? O ouro, a seda, as especiarias ou os cabelos. E dependendo do menor dado que tu colocar, né? Aqui no caso tu colocaria três, então tu conta sempre o menor. Aqui tu contaria dois e aqui um e um. O menor dado vai te dar, naquela tabelinha ali, aquela quantidade de recursos. Só que tu pode pegar também, digamos que eu botei aqui, por exemplo, um seis, né? Três números seis aqui em cima. Eu posso pegar quatro ouros, mas eu também posso pegar, por exemplo, três ouros em uma viagem, que também é um jeito de viajar. Certo? Então tu tem essa possibilidade. Já o mapa do Marco Polo 2, ele assusta um pouquinho mais, porque ele tem um pouquinho mais de informação. Como eu falei antes, todo mundo já vai começar lá em Benjing, e aí a gente vai sair de lá para explorar cidades. E percebe que aqui, ó, cada cidade tem aqui um selinho, né? Uma bandeirinha diferente, que é o que a gente vai pontuar no final do jogo. E seguindo essa trilha aqui de baixo, ó, se tu tiver uma quantidade X de entrepostos nas cidades com os ímpores ali, tu vai ganhar uma quantidade de pontos. Então se tiver 13 ou mais símbolos diferentes nas cidades, por exemplo, tu vai ganhar 43 pontos. Então realmente o Marco Polo 2 te favorece bem mais quando se trata de viajar. Aqui, outra coisa muito importante, que é a ação de viajar, né? Aqui a gente tem três espaços diferentes. Nesse primeiro espaço aqui, pode viajar um único espaço, então pode viajar só de um ponto até outro, né? Só que tu usa só um dadinho, então facilitou muito a vida. E só que tu paga também duas moedinhas, tá? Além de, é claro, pagar qualquer custo que tiver entre um percurso e outro, que é já de camelo, dinheiro, enfim. No segundo aqui, tu pode viajar até três espaços, mas você vai usar dois dadinhos, só que também não paga nada, a não ser também o que aparece no percurso. E no terceiro espaço, esse aqui, é bem interessante porque tu bota três dados, sempre vai considerar o menor dos dados, tu pode viajar de um até seis espaços. Só que tem um porém. Aqui, tu vai poder colocar um entreposto extra, por onde tu passou e não por onde tu parou. Além de tu botar no lugar que tu ficou no final, né? Digamos que tu fez uma viagem, né? Por exemplo, fez uma viagem daqui até aqui, tu vai colocar um entreposto aqui. Mas pode botar em uma dessas duas aqui que tu passou. Aqui, o favor do Khan fica um pouquinho piorzinho, porque na verdade aqui tu só vai ganhar dois cabelos e quatro moedas. Então, o favor do Khan fica um pouco mais equilibrado se comparado com o Marco Polo 1. O que eu achei muito legal é que aqui no Marco Polo 2, a gente tem aqui o mercado, né? E o mercado, além de ele ter essa ação básica, tu pode, né? Colocou um dadinho ali no espaço de ação, tu pode, em vez de pegar o que está aqui em cima, pagar uma ou duas jades para te pegar o que vai estar aqui embaixo. E isso aqui muda a cada rodada. Então, fica muito interessante também, porque tu tem que estar te programando. Aqui em casa, a gente, quando joga, deixa a pilhinha aqui embaixo, né? A pilha dos tiles que vão encaixados aqui nesses livros, né? Aqui no mercado. Então, tu sabe qual vai ser na próxima rodada. Então, o Khan a gente consegue te programar melhor para isso. Nós temos também aqui dois espaços para cidades corriqueiras, que a gente chama aqui de caravanas, aqui em casa. Porque, na verdade, são aqueles espaços de ação de cidades que tu teria em algumas cidades aqui mesmo, né? Então, são algumas ações que vai durar só uma rodada. Então, tu vai poder usar durante aquela rodada, na próxima rodada tu vai te trocar por ele também. Então, é mais uma variante para dar uma rejogabilidade ainda maior. Além também de tu poder pegar os selos, né? Seja aqui do Ouriles, dos Oleiros e também dos Tecelões. Esse aqui eu nunca lembro o nome, mas imagina que seja de os construtores, alguma coisa assim. E o jeito de pegar contrato é uma açãozinha simples, que tu pega um contrato de uma cidade onde tu tenha um entreposto. Viu? Como tu tem que viajar nesse jogo aqui. Muito bem, qual é que é o nosso verejito então? Qual que é melhor, Marco Paulo 1 ou Marco Paulo 2? Depende. Depende muito do teu grupo, depende muito de quem são as pessoas que vão jogar contigo. Se tu gosta de um jogo mais apertado, um jogo mais econômico, um jogo onde tu tem que principalmente cumprir os contratos, por exemplo, trocar recursos por pontos, Marco Paulo 1 pode ser um jogo para o teu grupo. Porque ali tu não vai ter tantas coisas para te pensar. Aqui no Marco Paulo 2 é aquele tipo de jogo que tu vai jogar com uma galera que gosta de queimar os neurones, porque ele tem algumas minúcias a mais. E essas minúcias, elas se ligam em alguns pontos, porque, por exemplo, para te pegar contrato, tem que chegar em uma cidade que tenha contrato, para te fazer alguma ação específica, é melhor que tenha aquele selo para te passar por aquele determinado ponto. Enfim, ele vai ser um pouco mais completo, vai ter possibilidades muito maiores. Muito maiores. Só que se o teu grupo é um pouco mais iniciante, pode ser que o Marco Paulo 2 não seja o jogo para ti agora. Mas, quem sabe no futuro. Aqui em casa a gente gosta muito tanto do 1 quanto do 2, mas o nosso gosto preferencial foi bem mais para o Marco Paulo 2. Embora os dois podem caber na coleção tranquilamente. Como eu falei, depende muito do público com quem tu vai jogar. Muito bem pessoas, a gente vai ficando por aqui então. Um forte abraço para vocês, muito obrigado por terem assistido mais esse vídeo. E comenta aqui com a gente qual é o que tu prefere, o Marco Paulo 1 ou o Marco Paulo 2. A gente vai ficando por aqui, um forte abraço e até mais. E aí E aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí